Urra! O segredo agora é outro! Prova da resistência! Pança! Segura aqui esses churros Bora lá galera! Abdômen de titânio! Bora! Bora! Bora Mago! Bora! Foco! Bora! Foco! Boa! Que porra! Tu comeu churros Pança! Foco com a fome da poxa Muralha Por que tu comeu a porra dos churros? Olha para aí Mago! Tu comeu o churros todinho Pança! Não está comendo não porra! Não está com fome! Toda vez tu come as coisas sem a gente pedir porra! Toda... Toda vez Tu faz isso porra! Toda vez porra! Todinho! Era para segurar só o churros, tu vai e come o churros! Eu estava com fome né Muralha? Mas tu está com fome 24 horas